Em viagem ao Chile, presidente Jair Bolsonaro se encontra com líderes da América do Sul para a criação do ProSul. O novo bloco pretende melhorar a integração regional com foco na democracia, liberdade e direitos humanos. Leilão de quatro terminais portuários na Paraíba e no Espírito Santo vai arrecadar para o país mais de 200 milhões de reais. Micro e pequenas empresas vão ter mais crédito para adquirir equipamentos e ampliar a produção. E veja também, no Dia Mundial da Água, o governo lança campanha para combater o lixo no mar. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta sexta-feira, 22 de março de 2019. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira no Chile de encontro com outros chefes de Estado sul-americanos. Na agenda, a criação de um novo Fórum de Desenvolvimento para o Continente, o ProSul. Segundo o governo brasileiro, o novo bloco pretende melhorar a integração regional com foco na democracia, liberdade e direitos humanos. Vamos direto então a Santiago, no Chile, falar com a repórter Daniele Popov, que acompanha essa viagem presidencial. Olá, Daniele. Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro começou a agenda do dia hoje, num encontro com vários presidentes da América do Sul, aqui na sede do governo chileno, Palácio de la Moneda. Depois ele emendou com um almoço que foi oferecido pelo presidente Sebastián Pinheira. E depois, já no hotel, ele concedeu uma entrevista a uma emissora de TV local. Vamos ver então como é que foi o dia de hoje do presidente Jair Bolsonaro aqui no Chile, na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente chileno Sebastián Pinheira, no Palácio de la Moneda. Outros chefes de Estado da América do Sul também foram a Santiago para discutir o futuro da região. Todos posaram para a tradicional foto oficial na frente do Palácio do Governo, que é a antiga Casa da Moeda do Chile, um prédio histórico, construção colonial que já foi bombardeado e reconstruído. Na agenda, a renovação e o fortalecimento da região sul. Oito países apoiaram o documento final. A Bolívia, o Uruguai e o Suriname participam das negociações apenas como observadores. A declaração assinada dá início de fato ao ProSul, que vai coordenar uma integração, um desenvolvimento mais efetivo aqui dos países da América do Sul. A estrutura será mais ágil e flexível com respeito à democracia, à liberdade e aos direitos humanos. O Chile vai ocupar a presidência pró-tempore do grupo por 12 meses, que depois será transmitida ao Paraguai. A criação do ProSul foi um dos objetivos da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. O nosso sul foi praticamente extinta no dia de hoje, né? Falta a prática. E a ProSul está aparecendo. Nós não podemos admitir que as políticas dos países aqui sejam movidas por ideologia. Bom, e amanhã a agenda do presidente Jair Bolsonaro começa logo cedo, lá no hotel onde ele está hospedado. Ele tem um encontro com vários empresários de uma associação aqui do Chile. Depois ele será recebido pelo presidente do Chile, Sebastião Pinheira, de novo aqui no La Moneda, quando será de fato a reunião bilateral entre Brasil e Chile. Depois o governo chileno oferece um almoço à comitiva brasileira e o presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil ainda no sábado. Bom, e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha aqui na NBR toda a agenda e todas as atividades do presidente Jair Bolsonaro aqui na NBR com a gente. Alessandra. Muito obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho aí no Chile para você. E aqui no Brasil, em Porto Alegre, o presidente da República, em exercício Hamilton Mourão, participou de encontro na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Durante o discurso, Mourão tratou de temas como a situação da Venezuela, cenário econômico mundial e falou também das reformas que são necessárias para o Brasil. O presidente, em exercício, destacou a importância da mudança no sistema tributário para aumentar a competitividade da economia brasileira. Temos que abrir a economia ao comércio mundial. Eu lembro sempre que essa abertura tem que ser lenta, gradual e segura. Porque se nós não reformarmos o sistema tributário e dermos um choque direto de abertura, as nossas indústrias perderão competitividade. Não há como competir de igual para igual com o país, por exemplo, com o nosso vizinho aqui, o Paraguai, que tem 8% de carga tributária e uma legislação trabalhista totalmente distinta da nossa. O presidente, em exercício, falou ainda sobre a importância da redução da burocracia para destravar o setor produtivo do país. Nós também temos que lidar com o excesso de medidas regulatórias e com a burocracia que contribui para amarrar o país. A burocracia é cultural, minha gente. Começa nas capitanias hereditárias. Então, nós temos que romper essa cultura burocrática. Uma simplificação radical do processo para a abertura de novos negócios é necessário. E as agências reguladoras têm que ser conservadas fora da influência política. Quase 220 milhões de reais. Esse foi o valor arrecadado hoje no leilão de áreas portuárias na Paraíba e no Espírito Santo. Os terminais são para movimentação e armazenagem de combustíveis. E para continuar a impulsionar a economia, vem mais leilões por aí. É o que vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz. O leilão terminou com a arrecadação de 219 milhões e meio de reais para o governo federal. O valor está bem acima do mínimo estabelecido pelas regras, de um real. Mas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que a prioridade era assegurar os investimentos. Realmente superou a nossa expectativa. A gente fica muito feliz de chegar à conclusão de mais projetos. Mais quatro concessões entregues hoje. A gente tinha se comprometido a entregar 23 até os 100 primeiros dias. Já fizemos 16. Foi muito interessante ver disputa em terminais e ver o ágio que foi auferido. Embora o ágio não é nunca o nosso objetivo, a gente não faz leilão de terminal portuário para alferir o toque. A gente faz leilão de terminal portuário realmente para ver o investimento acontecendo. As empresas Raizem, Ipiranga e BR Distribuidora se reuniram em um consórcio com participações iguais e arremataram os quatro lotes. Os três terminais do porto de Cabedelo, na Paraíba, foram concedidos por R$ 54,5 milhões. Nesses locais, a infraestrutura já está instalada. Em Vitória, o mesmo consórcio obteve a concessão por R$ 165 milhões e terá de construir um novo terminal. No total, os investimentos que terão de ser feitos como contrapartida nos próximos 25 anos somam R$ 199,7 milhões. Essa é uma excelente oportunidade para melhorarmos a infraestrutura no momento em que a atividade econômica começa a apresentar melhorias para nós nos prepararmos para sermos mais competitivos e, de uma forma, quem sai beneficiado com tudo isso é a sociedade que nós vamos garantir o abastecimento do mercado. Os terminais são destinados à armazenagem e transporte de combustíveis. As distribuidoras que venceram o leilão acreditam que há espaço para redução no preço final de gasolina, etanol e óleo diesel para o consumidor. Você começa a destravar a infraestrutura, libera a logística, aumenta a competitividade na área de trading e você começa todo um ciclo virtuoso que a gente estava esperando ele acontecer para poder suprir o mercado da forma mais eficiente possível. O próximo leilão de portos já tem data marcada 5 de abril. Serão leiloadas seis áreas para transbordo e armazenamento de combustíveis no estado do Pará. O modelo será semelhante ao do leilão desta sexta-feira. Cinco terminais com infraestrutura já instalada no porto de Miramar e um ainda a ser construído no porto de Vila do Conde. A gente vai criando uma linha de produção, de transferência de ativos e os investidores, por outro lado, eles vão sentindo mais segurança, eles vão vendo estabilidade nas normas. E isso é prenúncio de outros leilões que vão ser bem sucedidos. Há um interesse enorme do investidor estrangeiro vir para cá, há muito recurso aí fora e nós temos ativos que estão muito bem precificados. Então, há sim um interesse em investir no Brasil, a gente acredita muito nisso. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse ainda que o governo está otimista em relação ao leilão de um trecho de 1.537 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, previsto para o dia 28 de março. O trecho vai de Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. O ministro explicou que a estratégia é garantir segurança jurídica para os empreendimentos. A nossa ideia é manter o leilão da Norte-Sul, a gente está trabalhando para isso, trabalhando intensamente. É um leilão importante, a gente tem que colocar a Norte-Sul para operar, porque senão o patrimônio vai se perder. Nós vamos começar a ter problema de degradação de lastro, degradação de trilhos, de dormente. Então, é fundamental botar lá um operador que possa concluir as obras e colocar a ferrovia para operar. E é por isso que a gente está olhando o sistema ferroviário da forma macro, a gente está construindo uma política pública e a Ferrovia Norte-Sul se insere nesse contexto. Nós vamos ter competidores vindo para cá, nós vamos ter players e é importante passar a Ferrovia Norte-Sul para a iniciativa privada. Nós temos que fazer a operação da Norte-Sul e acreditar que a regulação vai funcionar. Porque a grande questão é confiança na regulação. Pouco importa quem vai operar a Ferrovia Norte-Sul se a regulação estiver funcionando adequadamente. Um corte de quase 30 bilhões de reais em gastos do orçamento deste ano. É o que aponta o relatório de receitas e despesas do primeiro bimestre de 2019, divulgado hoje. O governo bloqueou 29 bilhões e 700 milhões de reais em gastos no orçamento deste ano. A decisão foi anunciada durante a apresentação do relatório de receitas e despesas dos dois primeiros meses de 2019. Com a contenção, o governo espera cumprir a meta fiscal de déficit primário de até 139 bilhões de reais previsto na lei orçamentária. O valor bloqueado poderá ser liberado até o final do ano com a melhora da economia. Nós temos uma meta de melhoria das contas fiscais e isso é efetivamente uma ação que estamos buscando e que os dados recentes apontam que atingiremos o que foi expresso pelo ministro Paulo Guedes em termos de uma consolidação fiscal. Para o governo, os sinais de melhora da economia são claros. Entre eles está o resultado da concessão de 12 aeroportos à iniciativa privada e que gerou uma receita quase mil por cento maior do que a prevista inicialmente. A aprovação da reforma da Previdência tem o poder de alavancar ainda mais a economia do país. Temos um trabalho de outurno, um trabalho consistente de que a economia está em recuperação. O próprio mercado revisou para cima o crescimento do PIB, saiu de 2,6 para 2,8 para 2020. É uma trajetória que nos coloca em termos de expectativa de crescimento no médio prazo muito favorável e entendemos que a tramitação da PEC 06, que trará uma nova Previdência, será substancialmente impactante, trará um impacto positivo no curto, médio e longo prazo para as finanças brasileiras. Foi retomado o trabalho do Fórum dos Caminhoneiros, grupo criado para propor soluções que melhorem a qualidade de vida dessa categoria que movimenta o país. O Fórum é uma reivindicação dos profissionais do setor de transportes. Existe há quatro anos e os números mostram a dimensão desse setor. Aqui estão representados 2,6 milhões de caminhoneiros, 37,3 mil empresas, 1.500 sindicatos e 75 federações. E apesar de ser o maior canal de diálogo entre os representantes do transporte rodoviário de cargas e o governo, o grupo não se reunia há um ano. Agora o governo federal quer retomar e firmar o diálogo permanente com esses trabalhadores. O Fórum tem um papel de forma perene, garantir aí um diálogo entre o governo e essas categorias, de forma que a gente possa identificar quais são os principais gargalos, quais são as principais propostas e como alcançar aí um consenso efetivamente e encaminhar essas proposições. Para esta primeira reunião do ano, foram apresentadas 72 demandas. Piso mínimo de frete, desburocratização, condições de rodovias, custos de viagem e fiscalização são algumas delas. Então a gente procura ouvir o setor, verificar o que eles realmente precisam para cumprir essa tarefa importante de transporte logístico e como o governo irá apoiar bem e de forma eficiente as soluções dessas demandas iniciais que eles trouxeram para nós. Neste primeiro encontro do ano, foi apresentada a agenda de concessões até 2022, que inclui rodovias importantes para o transporte de cargas. E o governo também anunciou a criação do programa Caminhoneiros, uma iniciativa baseada em seis eixos para garantir a melhora na qualidade de vida e trabalho da categoria. Nós desenhamos um programa para os caminhoneiros, estamos aqui, olha, propondo para eles que eles possam validar esse programa. É muito importante que os caminhoneiros enxerguem o setor de transporte rodoviário de carga como um programa efetivamente construído a quatro mãos, não a proposta do governo aqui de Brasília tentando adivinhar o que está acontecendo lá na ponta, nos pontos de embarque, nos portos, nas áreas onde efetivamente eles estão transitando. Nós temos a preocupação de que seja um programa que tenha efetivamente o DNA do setor de transporte rodoviário de carga. E uma novidade, a partir de hoje, aqui na Voz do Brasil, o governo federal vai falar direto com você que está na estrada de norte a sul do país. E claro, com as representações do setor de transportes. É o Minuto do Caminhoneiro, um espaço dedicado exclusivamente a esta categoria que movimenta o Brasil. É a informação segura e confiável sobre os avanços e os esforços para que esta parceria seja fortalecida. É o governo federal dentro da boleia do caminhão. A parceria com a Voz do Brasil, a parceria com a Empresa Brasil de Comunicação, ela é muito importante para nós. A rádio, em especial, é um instrumento de comunicação muito utilizado por essa categoria, que está em constante trânsito. E a gente tem outros elementos aí da Empresa Brasil de Comunicação que nós estamos de olho. Queremos estar efetivamente utilizando o EBC Player, outras plataformas digitais, web, que a gente entende que são canais hoje importantes para a comunicação com o cidadão. O caminhoneiro Plínio Dias, que também é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de São José dos Pinhais, no Paraná, participa do fórum e vê com otimismo o interesse de reaproximação do governo federal. Essa tomada é muito importante para a categoria, aonde vai ter os representantes aqui, para que todo mês a gente possa organizar o setor de transportes. O BNDES vai disponibilizar uma linha de crédito no valor de um bilhão de reais para micro e pequenas empresas. O crédito, com dois anos de carência, pode ser usado para adquirir equipamentos e ampliar a produção. A nova linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social será exclusiva para as micro e pequenas empresas. Inicialmente, serão disponibilizados um bilhão de reais em crédito, mas esse valor pode aumentar e chegar a quatro bilhões de reais. A ideia é incentivar esse segmento da economia, responsável pela geração de 55% de empregos no país, a crescer ainda mais. A gente fica muito satisfeito da oportunidade de estar oferecendo esse produto, que é bastante flexível, mas que eu acho que vai ajudar muitas empresas a desenvolverem novas atividades, investirem, adquirirem novos equipamentos para estarem produzindo um serviço melhor para os clientes e estarem crescendo, gerendo renda, contratando novos empregados. O limite de crédito será de 500 mil reais e as taxas de juros de cerca de 15% ao ano. Esse empréstimo é um empréstimo que pode chegar até 500 mil reais, é um empréstimo de até cinco anos. Os dois primeiros anos tem uma carente, quer dizer, é realmente o tempo em que você está preparando, completando o investimento e com isso tem um espaço até, aquele investimento dá os frutos, dá o rendimento que você deseja, tá certo, e depois aí tem três anos para pagar. Os interessados podem fazer a solicitação do financiamento pelo site do BNDES. Lá tem todas as informações. Cancelar um serviço é direito de todo consumidor, mas quem já tentou cancelar a internet, a TV ou o celular, sabe que muitas vezes não é fácil. Por isso, a Anatel preparou a campanha hashtag Quero Cancelar, que vai ensinar como fazer. A repórter Gabriela Noronha mostra pra gente. As regras são claras. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o cancelamento de um serviço é direito do consumidor. E hoje nem precisa mais falar com o atendente. Mas para Mariana não foi tão fácil. Ela conta que quis cancelar um serviço de internet e TV por assinatura. E só depois de 23 dias, muitas ligações e muita reclamação, conseguiu, enfim, interromper o contrato. Eu fiz pelo menos 10 ligações pra verificar se o serviço realmente estava cancelado. E sempre os atendentes eram evasivos e não me davam uma resposta de que o serviço estava, de fato, cancelado. E você tentando cancelar um serviço, que é o seu direito, né? Você ser atendido naquilo no momento em que você solicita, deveria ser imediato, deveria ser automático. E você percebe até a atuação das empresas, assim, com má fé mesmo. Segundo a Anatel, 250 mil reclamações sobre o assunto foram registradas só no ano passado. E enquanto o volume de queixas sobre outros serviços vem diminuindo ano a ano, o número de reclamações que relatam dificuldades em cancelar continua alto. Para ensinar passo a passo como cancelar serviços, a Anatel preparou a campanha Hashtag Quero Cancelar que já está no site e nas redes sociais da agência. O primeiro passo é saber que esse cancelamento pode ser feito por telefone, internet, presencial, na loja ou de forma automática. O consumidor, quando ele liga pro call center da prestadora, deve ter uma opção de cancelar sem falar com o atendente. Essa opção, ele só digita o número e a partir disso ele já recebe um protocolo. Seja qual for o caso, o cliente tem o direito assegurado mesmo com o pagamento de faturas em atraso. A prestadora não pode se negar a cancelar o contrato do consumidor alegando que ele está com uma fatura em aberto. Ele vai continuar devendo, mas ele pode sim cancelar aquele contrato. Ela também não pode se negar a cancelar o contrato porque não retirou um equipamento, aquela caixinha da TV a cabo ou o modem na casa do consumidor. Isso é uma responsabilidade da prestadora. Ir lá e recolher o equipamento dela, mas independe do cancelamento. O cancelamento tem que ser feito a partir do momento que o consumidor pede essa mudança no contrato. Outro ponto importante é ficar atento às regras de fidelização para não ser multado pela prestadora. Existem alguns tipos de contratos na qual o consumidor se compromete a ficar durante até 12 meses como consumidor daquela prestadora. Nesse caso, se for feito um pedido de rescisão, um pedido de cancelamento anterior a esses 12 meses, a prestadora pode exigir a cobrança de uma pequena multa, a cobrança de uma multa. E essa multa tem que ser proporcional ao tempo que ele está ali. A multa, se ele ficou só um mês, é maior do que aquela multa se ele ficou 11 meses e vai cancelar o contrato só um mês antes do seu término acordado. E caso não consiga efetuar o cancelamento, o consumidor pode procurar a Anatel, sempre anotando o número de protocolo. Você falou que a prestadora anotou o protocolo, você viu que o seu direito não está sendo respeitado, pode entrar em contato com a Anatel e registrar uma reclamação aqui na Anatel. A gente tem três meios bastante fáceis de fazer esse tipo de reclamação. Um é um aplicativo para celular que se chama Anatel Consumidor e está disponível nas lojas de aplicativos, é gratuito. O outro é entrar no nosso site, www.anatel.gov.br e registrar a reclamação. Ou também, durante os dias úteis, das 8 às 20 horas, existe um número telefônico nosso que é o 1331, que é uma ligação gratuita que recebe de todo o Brasil, na qual o consumidor pode registrar essas reclamações. A gente recebendo essas reclamações, a gente repassa para a prestadora. Novamente, a prestadora tem até cinco dias úteis para dar uma solução para o caso. E os índices que a gente tem é que em mais de 85% dos casos, esse prazo é respeitado e em mais de 90% dos casos existe uma resolução desses problemas. No Brasil, quase 300 municípios estão à beira-mar e sofrem com um problema comum, o lixo jogado nas praias e oceanos. Hoje, no Dia Mundial da Água, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar. O evento foi em Santos, no litoral paulista. Até com esse clima bem fechado, o mar é assim, encanta. A dona Maria acha a vista linda. Acho bonito. Fico de lá de cima vendo. E quando está a onda, é mais linda ainda. Mas essa beleza pode estar ameaçada. E o vilão aqui está por todo lado. Mas pode ser derrotado com um hábito simples, recolher o lixo e jogar no cesto. Que diferença faz essa tampinha de plástico nessa imensidão? Ou uma garrafinha? Será que não pode ficar por aqui? Pois é, esses pequenos rejeitos fazem sim muita diferença. Com o movimento natural das marés, esses objetos que são deixados na areia podem chegar no mar. No Brasil, 274 municípios ficam à beira-mar. E um estudo mostrou que 90% do lixo encontrado nas praias daqui é formado por plástico. Para evitar que a sujeira e a poluição vençam essa guerra, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar. O lançamento é no Dia Mundial da Água e a primeira parada foi em Santos, no litoral paulista. A ação faz parte dos planos dos primeiros 100 dias de governo. Logo no início da manhã, teve um mutirão de limpeza no mangue. Nós temos recursos da ordem de 40 milhões já disponibilizados para os programas de monitoramento da qualidade, para o rastreamento do resíduo, do lixo que está no mar e medidas de combate, desde ecobarreiras, medidas de conscientização, medidas até de monitoramento do ponto de vista municipal, que é nas cidades que estão os problemas. Os munícipes, as cidades de todo o Brasil, que estão no litoral, quase 300 municípios, precisam ter políticas para conter esse lixo. E aí esse recurso também serve, portanto, para apoiar esse trabalho. Enquanto isso, no mar, um barco trabalhava para tirar da água o lixo. A marinha realiza fiscalizações para que o lixo das embarcações não seja despejado na água. Nós fazemos todo um trabalho de fiscalização, seja nos navios de grande porte, que são todos fiscalizados aqui, sob seu plano de gerenciamento de resíduos, seja nas embarcações de pequeno porte, ocorrências de vazamento, ou seja, tudo isso é fiscalizado aqui. Além disso, nós temos as nossas ações de conscientização, ou seja, aquelas campanhas que são feitas para conscientizar as pessoas a prevenir a poluição ambiental. Depois, foi a vez de lançar essa escultura, a tubarão-baleia, cheia de lixo assim, ela representa um problema comum para quem mais sofre com o lixo nas águas, os animais. O oceano é a casa deles, então eles acham que o que tem lá disponível são alimentos para eles, então eles acabam se confundindo, principalmente com os lixos pequenos, que eles conseguem ingerir. Então eles engolem e acabam fazendo muito mal no estômago, acabam vindo a falência, vindo a óbito. Além disso, em Santos, ecobarreiras foram instaladas no canal que corta a cidade rumo ao mar. A barreira ajuda a impedir que o lixo chegue ao oceano. E se sexta-feira é dia de praia, cestou. A campanha nas redes sociais quer chamar a atenção da importância de deixar no cesto de lixo o que não deveria ir para o mar. O Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar prevê uma série de estratégias, como mutirões de limpeza dentro e fora do mar, campanhas de educação ambiental e articulação com outros planos, como os de coleta de lixo e saneamento básico. Outra ação prevista é fortalecer o sistema de coleta seletiva. O plano também prevê apoio para que o plástico das embalagens voltem para as indústrias e sejam reutilizados. E a criação de novas tecnologias para combater a chegada do lixo no oceano. O carioca Tiago mora em Santos há três anos e todo dia vai à praia para surfar e faz questão de retirar o lixo da areia. Um pequeno esforço para manter essa riqueza para as próximas gerações. Sempre que eu posso estar limpando, tentando ajudar o máximo possível. É uma coisa que é para o precefar ir para o futuro, né? Isso, com certeza, exatamente. Tentar melhorar, né? Para deixar as nossas próximas gerações bem melhores do que estamos hoje. E logo após o repórter NBR, você acompanha o programa NBR Especial com a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele falou sobre as ações e prioridades do Ministério, inclusive sobre a campanha de combate ao lixo no mar. Não perca! Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-87-87. Uma boa noite para você. E continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí